E voltamos com o Nazaré Notícias falando da quadra junina e das comidas típicas deste período. Os alimentos relacionados a esta época apresentaram reajuste acima da inflação, segundo o Diese. Mingau de milho, bolo de macaxeira e bolo podre são alguns dos pratos mais consumidos e encontrados por todos os cantos da cidade. Mas um estudo realizado pelo Diese, esses produtos sofreram reajustes. Dentro dessa triologia de crescimento de preço, automaticamente as comidas para essa época de festividade junina também estão mais caras. Os produtos in natura tiveram reajustes acima de 10%, acima da inflação. E você pode procurar o local que você quiser, variando de supermercado para supermercado, as diferenças de preço são muito grandes. E com certeza esses aumentos dos produtos in natura vão precipitar o aumento das comidas já prontas. Quer dizer, o gostoso Mingau, ou o Takaká, ou a Maniçoba, ou qualquer outro produto, os bolinhos, todos devem ficar mais caros em relação ao passado em função dos aumentos de preço que nós tivemos nos principais insumos in natura nos últimos 12 meses. A inflação está estimada em 8,5% e alguns produtos também sofreram reajustes em cima dessa inflação. Um deles é o milho para o tradicional Mingau, que teve aumento de 7,45% e está sendo comercializado a R$ 2,68. Outros produtos que também sofreram reajustes foram a canela em pó com 22,61%, leite de coco com 15,99%, azeite de dendê com 13,72% e o coco ralado com reajuste de 9,42%. Mesmo com essa alta, os consumidores não deixam de comprar os produtos. Tudo está mais caro, mas não é por isso que a gente não vai deixar de comer. Vai fazer Mingau? Vou fazer Mingau. Este economista diz que a melhor opção que o consumidor deve fazer para achar um preço mais em conta é a pesquisa. A pesquisa é fundamental porque as diferenças de preço são muito grandes e dependendo da marca, você pode ter um produto que custa R$ 1,00, no outro R$ 1,50 e no outro R$ 2,00. Então se você na verdade está com pouco dinheiro para fazer, comprar o Mingau, comprar o milho para fazer o Mingau, pesquise. Vale a pena pesquisar porque as diferenças são muito grandes. O IBAMA aplicou R$ 2,4 bilhões em multas ambientais entre agosto de 2014 e início de junho de 2015 aqui na Amazônia. O número foi divulgado no balanço parcial do Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia. Somente no estado do Pará foram mais de R$ 1 bilhão em autos de infração. Mato Grosso é o segundo colocado com um pouco mais de R$ 914 milhões. Os valores foram contabilizados em 4.747 autos de infração aplicados pela fiscalização do IBAMA, o que resultou no total de mais de 143 mil hectares de áreas embargadas. E falando em fiscalização ambiental, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 102 metros cúbicos de madeira ilegal que estavam sendo transportadas por três caminhões na região nordeste do Pará. Os veículos estavam com excesso de peso, causando danos à rodovia. E de acordo com a PRF, os caminhões e as madeiras foram levados para o posto da Polícia Rodoviária, ficando à disposição dos órgãos ambientais. Os suspeitos deverão responder por crime ambiental. E agora vamos falar de um crime comum que muitas vezes passa despercebido, o trote. Passar informações erradas, principalmente aos órgãos de segurança e emergência, é considerado crime na legislação brasileira. De todas as ligações recebidas ano passado pelo Centro Integrado de Operações do Pará, 35% foram trotes. O trote é uma prática constante nas centrais de atendimentos dos 190. Atos como esses comprometem o trabalho de seis órgãos que atuam em conjunto com o Centro Integrado de Operações, o CIOP. Segundo o diretor da instituição, os atos são cometidos por várias idades. Porém, as maiores incidências são de crianças e adolescentes. A maior incidência pelo nosso controle estatístico, ela vem de crianças, adolescentes com brincadeiras, mas também de alguns adultos, algumas pessoas com problemas psicológicos. Então, na verdade, existem muitos exemplos. Mas, seguramente, as crianças e adolescentes, eu acho que é o índice maior de brincadeiras no 190. No ano de 2014, o Centro Integrado de Operações recebeu mais de um milhão e meio de trotes. Isso acaba afetando o atendimento de urgência e emergência da região metropolitana de Belém. Este atendente trabalha um ano e meio no CIOP e, sempre que percebe um trote, orienta da forma adequada a pessoa que cometeu o ato. Nós informamos, primeiramente, que a situação é um crime, né? Que ela está atrapalhando, que ela está fazendo o uso indevido do órgão público, né? Então, rapidamente, nos informamos e classificamos a ligação como um trote para não perder tempo com as outras ligações que, de fato, estão precisando, né? Emergência CIOP, bom dia. Qual a situação no local? Assalto em andamento? Qual a rua principal, senhora? Almirante Barroso? Qual a paralela? Qual o perímetro? Não, senhora. Este endereço não é indevido. Isso. Esta rua não faz? Senhora... Alô? Quantos anos a senhora tem? Senhora, isso é um trote? A sua atitude está sendo configurada como um crime, viu? Isso não se deve fazer. Ao receber uma ligação, os atendentes têm quatro opções de identificar o tipo de denúncia. E ao perceber o trote, a ligação é registrada na estatística do CIOP ou passada para o órgão responsável em aplicar a penalidade. É fundamental que a família, que é a primeira instituição, além dos educadores nas escolas, ajudem nesse processo quando são crianças. Quando a situação passa da medida, e a gente percebe uma má fé realmente, quando é um adulto, um adolescente, aí medidas administrativas são tomadas. Os números são identificados, repassados à polícia civil, para que as medidas legais ocorram naturalmente de acordo com a lei. Trote é crime, comunicação de falso, evento também é crime. E essa penalidade que está prevista no Código Penal, ela varia de multa a detenção até seis meses, salvo engano. Mas cada caso é um caso, né? Existe o processo legal antes dessa sanção. O CIOP orienta a população para que sejam evitados atos de trotes. Como eu falei, a família é muito importante nesse processo. As escolas, os educadores de um modo geral, porque nós diminuiríamos consideravelmente se esses menores, essas crianças e adolescentes, se conscientizassem que o 190 não é um número para brincadeira. Quando ele ocupa um atendente numa ligação falsa, uma outra pessoa, até da própria família, amigo, vizinho, pode estar precisando dos recursos do sistema de segurança e vai estar impedido de ser atendido, né? Ouvindo aquela musiquinha de ocupado por conta dessas brincadeiras. E agora vamos falar de prevenção às drogas. Em Altamira, uma reunião promovida pelo Grupo SOS Vida discutiu com órgãos públicos e entidades sociais a campanha de combate às drogas na região. Dia 26 de junho haverá uma mobilização na cidade, por isso a reunião foi para planejar como ocorrerão as palestras nas escolas. Este foi o segundo encontro das instituições que farão a campanha alusiva ao 26 de junho, Dia Mundial de Combate às Drogas. Os participantes discutiram detalhes sobre a campanha nacional e apresentaram propostas das palestras que serão feitas nas escolas. Várias logomarcas foram votadas à escolha da marca que será usada na campanha aqui em Altamira, nas escolas. As palestras nas escolas, elas são, assim, para nós fundamentais, né? O público das escolas, para nós, é um público que deve ser trabalhado bastante. Até porque a gente sabe que os fatores de risco, as escolas muitas vezes estão no meio desse fator de risco. Então, a gente vai levar essa mensagem, vai levar esse trabalho para as escolas, principalmente à noite. A ideia da comissão que fará a campanha é chegar ao maior número possível de escolas em Altamira, pois é nelas onde está o público que precisa ser o multiplicador das orientações. Entre as principais estão as escolas que têm praças próximas, como a escola Ulisses Guimarães e a Polivalente, que, segundo a comissão, apresentam alto índice de jovens consumindo bebida alcoólica. Nós sabemos o quanto é difícil a questão das drogas em Altamira, né? Então, frente ao SOS Vida, que tem o apoio de todos os outros órgãos, juntamente com o Conselho de Direito, nós vimos trabalhando anualmente para que esse combate seja de fato ocorrido. Este ano, o Sindicato da Construção Civil e Pesada também trabalhará na campanha. A ideia é levar também orientações a empresas de construção civil, onde o público masculino e jovem também é grande e costuma conviver com o uso de drogas, principalmente o álcool. Segundo o sindicato, só com a orientação dentro das grandes obras é que é possível fazer o combate. Nós temos um público relacionado a drogas dentro das obras, questão do álcool, prevalece muito o álcool nas obras e a gente vai numa empresa dessa e o trabalhador próprio se interessa, porque muitas vezes ele pode não ser dependente, mas ele tem alguém na família que passa por esse problema. Então, o interesse é muito grande, a gente está muito contente com a expansão da campanha e a expansão do trabalho que a gente tem feito nas obras aqui da cidade. Para conscientizar os novos educadores da necessidade de preservar o meio ambiente, acontece hoje uma trilha feita com materiais recicláveis no espaço ITEC Cidadão, na Universidade Federal do Pará. A programação acontece durante as atividades da Semana do Meio Ambiente e é voltada para os estudantes da pedagogia. Na trilha, os estudantes terão orientações de como trabalhar com materiais retornáveis e como eles podem auxiliar na preservação do meio ambiente. A Feira Pan-Amazônica do Livro, que terminou no último domingo aqui em Belém, vendeu quase um milhão de livros em apenas dez dias. A 19ª edição da feira teve crescimento de 15% em relação ao ano passado. O gênero que mais vendeu este ano na Feira do Livro foi o Infanto Juvenil, seguido pelo romance e clássicos da literatura universal, livros técnicos e pedagógicos, obras de autores paraenses e livros infantis. Os livros do escritor pernambucano Ariano Suassuna, homenageado na feira, foram os mais procurados. A 19ª edição da Feira do Livro registrou um crescimento de 15% em comparação ao ano passado, quando foram vendidos 800 mil livros. Este ano, o faturamento foi de R$ 17.189.000. Cerca de 955 mil livros foram vendidos.